E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver aqui um panorama geral no carregador IMAX B6, ok? Esse modelo é o B6AC porque ele tem uma fonte embutida também. Tudo que a gente vai fazer aqui também é replicável no carregador B6, normal sem fonte, tá? A diferença é que esse você consegue ligar na tomada e também ligar na fonte 12V, o outro só na fonte 12V, beleza? É basicamente isso do B6 e o B6AC. Então vamos lá, aqui eu estou já na função lipo, tá? No primeiro botão você navega, a gente tem um vídeo aqui no canal que explica a fundo as configurações desse carregador. Então deixa de ver, tá? Confere aí no canal, nas playlists aí, tem playlist exclusiva falando do carregador, tá? Então aqui você vai ver hoje como carregar e como interpretar as funções na tela, tá? Depois desse vídeo você não tem como não saber mexer nesse carregador. Então fique com a gente aí até o fim, tá? Não é inscrito, se inscreva no canal e ative todas as notificações aí no sininho, tá? Você vai ficar um expert aqui junto com a gente aqui no canal. Então vamos lá, primeiro botão, você vê aqui, não sei se você consegue ler, tá escrito BATTYPE, tá? Então aqui ele tem duas funções, ele estopa, para a operação e também seleciona o tipo de bateria. Então vamos navegar por ele, ó. Eu tenho bateria lipo, níquel metal hidrato, níquel cádimo, chumbo ácido, bateria de carro, alarme, etc. Aqui é para salvar configurações e aqui para carregar, tá? Aqui é as funções mais aprofundadas que a gente tem no outro vídeo lá. Então vamos lá, eu estou com uma bateria aqui de lítio polímero lipo, tá? Por isso que é lipo, lítio polímero, de 2,200, tá? Essa bateria já tem mais de 5 anos, é um show de bola essa bateria. Então eu vou carregar ela em 1C. O que é 1C? É 1 vezes a capacidade dela. Então 1 vezes 2.2, porque ela é 2.200, miliampere. Ou seja, é a mesma coisa que 2.2 amperes, tá? Se eu carregar em 1C, eu carrego 1 vezes a capacidade dela, tá? Se eu carrego em 2C, eu carrego 2 vezes a capacidade dela. Não quer dizer que vai entrar 2 vezes a capacidade dela na bateria, tá? Quer dizer que ele vai carregar 2 vezes mais rápido do que carregaria em 1C, perfeito? Entendido isso, você vai ligar os cabos, tá? Vermelho com vermelho, preto no preto, lógico, obviamente. E aqui é o balanceador, tá? A gente fala tudo isso em outros vídeos, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou plugar no 3S, que é 3 células. Só vai encaixar em um lugar, tá? Essa bateria é de 3 células. Como é que eu sei, João? Como é que eu sei que a bateria é 3 células? Bom, só pelos fios aqui você já sabe, tá? Você conta a quantidade de fios e elimina o preto. Daí sobrando os fios você conta quantos tem 3. Elimina o preto 3, 3 células, beleza? Se ela não tiver escrita aqui, todas as baterias tem escrita aqui na frente, tá? Então ela aqui tem 11.1, que é o que a gente vai programar no carregador ali. Sempre dê uma olhada na bateria, tá? A capacidade 2.2, 2.200, 11.1 volt, beleza? E ele tem em algum lugar aqui 3S, algumas baterias tem 3S, tá? Eu acho que tá aqui, ó. Eu tô meio velho, tô meio cego, o cara não consigo enxergar aqui, mas acho que tá escrito aqui, beleza? Então vamos lá. Então você liga o balanceador e liga também o fio principal, que é pelo fio principal que ele vai injetar a maior carga da bateria. E pelo balanceador ele vai fazer o sincronismo das células, né? Ele vai deixar todas as células com a mesma tensão. Então vamos lá. Selecionou a bateria, no ByType, você vai no Enter pra confirmar a opção do menu. Então eu Enter, beleza? Agora eu tô no submenu da LiPo. Aqui eu tenho, eu vou navegar pelos dois botões aqui, ó. Status que tá escrito ali. Eu acho que é status, né? Vamos lá. Como eu falei, eu tô meio cego. Então aqui, vamos pro lado, eu tenho a opção de LiPo Balance, carregar sem balancear. Então é se eu quiser carregar sem usar o balanceador, tá? Só que ele não vai sincronizar as células. Então, se eu der um clique pro lado, eu vou na função LiPo Balance, ou seja, carregar sincronizando as células, balanceando e deixando todas por igual. Beleza? Pro lado, Fast. Essa função Fast elimina um pouco a possibilidade de suavização no final da carga da bateria. Não aconselho, tá? Ele elimina os processos pra carregar rápido. Storage. Bateria, tá? Isso tudo eu falei no outro vídeo, mas tô repassando aqui rapidinho. Pra quem não viu, storage, você deixou a bateria carregada, não vai usar ela. Coloque nessa função, plugue ela de novo, o carregador automaticamente vai identificar se a bateria estiver carregada, ele vai descarregar. E se ela estiver descarregada, ele vai carregar para o nível seguro dela ficar guardada, tá? Para o mesmo nível que ela vem quando vem de fábrica. Se você deixar a bateria guardada, carregada, ela vai estufar. Beleza? Então fica aí a dica. Tem muito vídeo aqui no canal falando sobre isso, hein? Confira lá. Então, storage. E aqui eu tenho o discharge. O discharge você descarta, você não vai usar. Quem vai fazer essa função é o seu avião, tá? O discharge a gente vai usar em outro tipo de bateria. Níquel, cádimo, níquel, metal e hidreto. Tem vídeo aqui no canal falando, inclusive, de ciclo de baterias de níquel, cádimo e níquel, metal e hidreto. Veja lá. Então, vamos lá. Eu vou acelerar, João, qual que eu seleciono aqui? Você falou tanta coisa. Qual que é a seleção? Você vai selecionar no lipobalance. Qual que é a capacidade dela? Lembra que a gente viu ali? 2.200. Vamos lá. Colocar 2.200. Enter. Para piscar a função ali. Tá? Até agora eu estava navegando aqui no meio. Quero mudar. Enter. Tá piscando ali. Eu mudo agora no do meio. Vamos lá. Até 2.2. Beleza? Então, ou seja. O que que quer dizer 2.2? O carregador vai injetar 2.200 mAh ou 2.2 mAh em uma hora de carga. A bateria, ela é de 2.200 mAh, porém, a bateria, ela sempre tem uma carguinha nela. Ela tem que ter uma carga nela. Então, ele não vai injetar 2.200 mAh, ele vai injetar um pouco menos na bateria para completar a carga dela. O processo de carga vai demorar, então, logo, um pouco menos de uma hora. Beleza? E aqui, 3S, lembra que a gente viu os fiozinhos? E é 11.1 volts, porque 3S são 3 vezes 3.7 volts. Cada célula tem 3.7 volts tensão e voltagem nominal, voltagem que vem de fábrica, beleza? Então, beleza. Vamos clicar em Enter aqui, configurado, para iniciar o processo de carga. Plugou tudo ali, você mantém o Enter pressionado. Aê! Aê, João! Legal! Vamos lá! Então, aqui, ele está pedindo confirmação, né? Você dá mais um Enter. E aqui, começou o processo de carga. Nessa tela que eu quero explicar para você, tá? Vem um inscrito aqui no canal e perguntou, João, o que significa todos aqueles pontos na tela e tal, no momento do carregamento? Vamos ver isso agora. E eu vou ensinar uma setinha bem bacana para você. Então, fique ligado aí. Primeira opção aqui, a gente tem Li 3S. Não está dizendo que é uma Li 3S, beleza? Aqui, é o quanto que ele está injetando agora na bateria. Qual a taxa de corrente que ele está injetando ali. Ele está injetando 2.2 amperes hora, tá? Então, em uma hora, ele injetaria 2.2 amperes. Você vai perceber que no final do processo de carga, o carregador vai diminuindo essa corrente, tá? Justamente para fazer o processo de suavização no final da carga. E fazendo isso também, ele consegue completar melhor a carga da bateria. Se ele injetar 2.2 até o final, a resistência da célula da bateria vai fazer com que o carregador identifique que está completa e acaba interrompendo. Quando ele interrompe, a tensão da bateria cai um pouco. Então, para evitar isso, o carregador inteligente, por isso que o nome dele é computadorizado, é carregador inteligente. Ele vai chegando no processo no final, vai identificando a resistência das células e vai diminuindo essa corrente. Ele vai injetando até o limite, até quanto der, entendeu? Ele vai completar, vai suavizando até ele ver que não entra mais realmente nada dele para esse processo, tá? Ele diminui a amperagem até onde dá e finaliza. 11.58 é quanto tem de voltagem, de tensão, na bateria agora. Bateria lipo, ela vai a 4.2 volts por célula, ou seja, 3 células vezes, 3 vezes, né? Porque são 3 células, vezes 4.2, a tensão final dela vai ficar com 12.6 volts, beleza? Então, aqui, quando eu estiver em 12.6, o carregador já está naquele processo de suavização aqui para finalizar a carga. Aqui, é a bateria, né? Que ele está dizendo ali. Eu acho que é a bateria aqui, agora eu não lembro. Aqui, o tempo de carga, aqui que é legal, ó. Quantos miliamperes o carregador injetou na bateria até o momento? Então, lembra, a bateria é de 2.200, a capacidade dela total. Ele injetou até agora, nesta carga, 100 miliamperes, tá? Então, aqui eu acredito que vai injetar aí até a carga ser completa uns mil e pouco, 1.800, nessa faixa aí, ele já vai dar a carga completa nela. Que é o que falta para completar a carga da bateria. Show? Se você clicar aqui, dar um clique para o lado, olha que bacana. Aqui, você vai ver o sincronismo das células, tá vendo? Ele está tentando fazer o sincronismo. Eu usei essa bateria no campo, a última vez, e eu dei uma carga rápida nela. Essa bateria é daquelas que aguentam carga rápida e eu, quando quero voar, eu vou igual um tarado frenético, né? Então, daí eu tive que carregar sem balançar para dar uma carga bem rápida nela. 3.87, 3.87, 3.88. Então, você pode ver que ele está sincronizado, né? Elas estão sincronizadas, né? E ele vai fazendo isso até o final do processo. Até cada uma delas estar em 4.2, 4.2, 4.2, que é o total 12.6. Entra de novo, volta para aquela tela. E se você clicar aqui para o outro lado, ele vai exibir algumas funções, tá? Que a gente citou no outro vídeo, lá das configurações. Que são funções, aquelas funções que você deve desativar, porque senão o carregador pode interromper um processo de carga, tá? Ao invés de interromper só quando a bateria estiver totalmente carregada. Confira aqui o link, eu estou deixando aqui um presente, tá? Um link para você conseguir achar esse carregador, tá? Esse e o outro também. E também, eu quero mostrar para você antes aqui de a gente finalizar, esta plaquinha aqui, tá? Essa minha está feia pra cacete, tá? Mas essa, eu vou mostrar esse modelo, mas eu vou deixar um link aqui abaixo, onde você encontra uma placa dessa toda encapada. Para que serve essa placa? Aí, então aí que você vai ter que se inscrever no canal e aguardar o próximo vídeo. Eu vou explicar direitinho como que você usa essa placa. Para que serve, João, essa placa? Nossa, que da hora! Essa placa aqui, você vai conseguir carregar até 6 baterias ao mesmo tempo, usando um carregador apenas. Olha que bacana! Show de bola, né? Então, se inscreve aí no canal. Não pode perder essa, hein? E também, eu vou deixar... Esse vídeo foi uma das dicas, tá? Eu vou deixar um link aqui, onde a gente tem... Eu tenho mais de 80 dicas, tá? Especialmente pra você evoluir no hobby rapidamente. Então, confira todos os links aí abaixo. Se inscreve, ativa o sino e nós vamos se ver no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço! Deixa os comentários aí, qualquer coisa. Beleza? Abraço! Fui! Fui!